Senhor Presidente, meu discurso hoje é ser todo dirigido à educação, à preocupação com os cortes no orçamento das universidades públicas, da ciência e tecnologia, mas eu como a senadora Glaze também começo a minha fala repudiando essa ação de perseguição da Polícia Civil do Estado de São Paulo. Eu espero sinceramente que o governador Geraldo Alckmin dê explicações sobre o que aconteceu. Muito grave. Uma denúncia anônima e a partir daí tem busca e apreensão na casa do filho do presidente Lula. Nós todos aqui aparteamos a senadora Glaze, eu já falei, falei de Sobral Pinto, que foi advogado de Luiz Carlos Prestes, que em determinado momento usou o estatuto de defesa dos direitos dos animais para defender Luiz Carlos Prestes, para dizer que Lula não está acima da lei, mas não está abaixo da lei. O que fazem com ele é uma perseguição inaceitável. E desde o começo, sempre colocaram sua família no meio. Eu me lembro daquelas gravações divulgadas, de conversas da dona Marisa com seus filhos, com a sua nora, a exposição da família do presidente Lula. Agora, tudo isso, para mim, tem um motivo. É o medo do que representa o Lula ainda para o povo brasileiro. A última pesquisa eleitoral, no meio de todos esses ataques, ele sobe entre 5 a 7 pontos percentuais. E o medo deles é o seguinte, se o Lula tem 35% agora, debaixo desse ataque insano, comandado pela Rede Globo, imagina ele num programa eleitoral de televisão, falando do que ele fez, do que foi feito no país. Eu quero aqui trazer os números sobre educação. Nessa semana, na segunda-feira, houve um seminário sobre educação, organizado pela bancada do PT no Senado, pela bancada do PT na Câmara, pela Fundação Peseu Abramo. Senador Jorge Viana, os números impressionam, senador Jorge Viana. Eu quero trazer aqui os números em relação a campos universitários. Nós tínhamos no Brasil 148 campos universitários. Sabe quanto foi feito nos governos de Lula e Dilma? 173. Mais do que dobrou, de 148 para 173. A minha cidade, em Nova Iguaçu, que eu fui prefeito, teve um campus da Universidade Federal Rural, que foi feita pelo presidente Lula, que interiorizou o ensino universitário brasileiro. O medo deles é porque o Lula pode dizer, olha, se nós tínhamos 148 campos e eu fiz 173, usando a mesma proporção, em quatro anos, ele pode olhar para o povo brasileiro e dizer o seguinte, vou fazer em quatro anos mais 60 campos universitários. Em oito anos, 120 campos universitários. Tem mais, escolas técnicas. Nós tínhamos 140 escolas técnicas no Brasil. Hoje são 570. Lula e Dilma fizeram 430. Lula e Dilma fizeram 430. Toda a história foi feita em 140. Lula e Dilma fizeram 430. Só que não são só escolas técnicas. Viraram IFES, institutos federais, com ensino superior. Olha o tamanho da expansão. Ele pode dizer, se eleito presidente da República, usando a mesma proporção que ele vai fazer em quatro anos, 140 novas escolas técnicas, ou 140 IFES. Em oito anos, 280. São dados em cima do que foi feito no passado. Universidades, nós tínhamos 45. Ele fez 18. Pode dizer, em quatro anos, nós vamos fazer mais seis universidades federais. Em oito anos, mais 12 universidades federais. O número de estudantes nas universidades federais eram 584 mil vagas. Lula e Dilma fizeram 583 mil vagas. O Lula pode olhar para o povo e dizer, nós vamos fazer em quatro anos 200 mil novas vagas. Em oito anos, 400 mil novas vagas. Matrículas, juntando ensino superior público e privado, eram 3 milhões e 900. Foram criados mais 3 milhões e 900. Hoje, há 7 milhões e 800 mil estudantes no ensino superior. Pois bem, ele pode, usando a mesma proporção, dizer que em quatro anos vai gerar mais um milhão de vagas no ensino superior brasileiro. Municípios com universidades federais. Eram 114. Hoje, o governo Lula e Dilma fizeram 117 municípios a mais ganharem universidades federais. O Lula pode dizer, nós vamos fazer mais 40 cidades ganharem universidades federais nos próximos quatro anos. Então, é um avanço aqui indiscutível. A transformação que houve, para os senhores terem uma ideia, o orçamento da educação era 16 bi, saltou para 100 bi. De 16 para 100 bi. Então, esses são os fatos. Agora, qual a minha preocupação? Porque o Lula vai ser candidato em 2018. O nosso problema é chegar até o final de 2018. Porque os cortes, senador Pedro Chaves, que entende da área de educação, os cortes são gigantescos. Eu vou trazer números aqui que parecem números exagerados, mas é o número do orçamento em 2018. Primeiro, dizer aos senhores que as universidades estão vivendo uma crise gigantesca para chegar ao final do ano. Não tem orçamento nas universidades públicas para chegar ao final do ano. Ciência e tecnologia. Ontem, nós tivemos um evento aqui. Pesquisadores entregaram, inclusive, ao senador Cássio Guia Lima, que é presidente do exercício do Senado, um documento falando que centros de pesquisa e laboratórios estão fechando as portas e que é preciso um socorro para que eles consigam chegar ao final do ano. Mas o orçamento em 2018 é destruidor. E eu quero trazer aqui os números. Primeiro, sobre ciência e tecnologia. O orçamento de 2015, que foi de R$ 5,8 bilhões, nesse ano está em R$ 3,2 bilhões. É claro que isso aqui não está sendo executado na sua totalidade. É o orçamento, R$ 3,2 bilhões. Pois bem, sabe o que propõe para 2018? Uma redução de 58% de R$ 3,2 bilhões para R$ 1,3 bilhões. É a destruição do nosso futuro. O presidente da Academia Brasileira de Ciências, Luiz Davidovich, e eu sempre repito isso, ele tem dito o seguinte, que o que estão fazendo com a ciência e tecnologia no nosso país só se compara a um país em guerra sendo atacado por uma potência estrangeira. Mas vamos ao ensino superior. Ensino superior. Mexeram no orçamento de ensino superior, custeio e investimento, que chegou a ter um orçamento de R$ 13 bilhões em 2015. O orçamento desse ano é R$ 8,7 bilhões. Cai, sabe para quanto? Uma redução de 32%. Cai para R$ 5,940 bilhões. As nossas universidades não vão conseguir funcionar no próximo ano. Sabe, na rubrica investimento, cai a zero. Nenhum real para investimento. Isso tudo fruto das opções desse governo e da emenda constitucional do teto dos gastos, que muita gente veio aqui dizer, não, não vai haver corte de recursos da educação. Diziam aqui. O debate era todo esse. E nós dizíamos que a emenda constitucional dos gastos vai ser destruidor. A emenda constitucional dos gastos, a emenda 95, ela só deixa livre os rentistas. Algo em torno de R$ 500 bilhões que são pagos por ano, de juros para grandes empresários e para o sistema financeiro. Todo o resto há um aperto violentíssimo. Concedo a parte ao senador Jorge Viana. Senador Lindbergh, bem rápido, era mais para cumprimentar a V. Exª. Eu sou membro da Comissão Mistra de Orçamento. Está aqui o nosso presidente, Dário, o senador Dário. Inclusive, eu estou desconfiado que o esforço que o presidente da Comissão está fazendo está sendo enfrentado por parlamentares, deputados, que parece que não estão interessados em fazer a boa discussão do orçamento. Estão mais interessados em chantagear o governo, em fazer um toma lá da cá, usar um espaço tão nobre que é... Tem duas comissões mistas no Congresso, a de orçamento e gestão e a que eu presido, que é a de mudança climática. Somente duas. E eu estou vendo a dificuldade que o presidente Dário está tendo para dar sequência ao trabalho. Fica parecendo até que há um jogo combinado daqueles apoiadores lá do governo Temer de resolverem suas questões fora das paredes do Congresso e, com isso, dificultam os trabalhos da Comissão, apesar, volto a dizer, do elogiável. E temos que todos reconhecer trabalho sério, participativo, nos envolvendo a todos do presidente da Comissão, Dário. Mas eu estou falando isso para dizer que é um desastre. Na hora que o país está vivendo uma crise econômica sem precedentes, se fazer um tratamento de recursos públicos, do jeito que está sendo feito. O desmonte do orçamento social no Brasil é criminoso, porque é ele que dá paz e segurança para os mais pobres. O desmonte... A Polícia Federal, sem ter como fazer o seu trabalho, a Polícia Rodoviária Federal mesmo, e aí foi para dentro das universidades, desmontando toda a base do ensino superior do Brasil nos institutos federais, como V. Exª diz. E a última coisa que eu faria, que aí está vindo até Nobel, Nobel, Primo Nobel está vindo em defesa, em socorro da comunidade científica do Brasil, pelo desmonte que está sendo feito na ciência, tecnologia e inovação no Brasil, retirando dinheiro. Isso não significa impedir projetos de irem para frente. Isso significa empurrar o Brasil para trás. Por isso que eu queria cumprimentar a V. Exª. E não tem outro jeito de enfrentar a crise. Os Estados Unidos fez assim, a China faz assim, os países da Europa fazem assim. Só tem um jeito, fazendo a boa aplicação do dinheiro público. Em vez de corrigir o que estava errado, em vez de fazer um investimento do dinheiro público de maneira mais criteriosa, que eu aceitaria esse debate e acho que é o correto, como o ex-prefeito e ex-governador, V. Exª foi prefeito. Não. Eles estão fazendo uma política de terra arrasada. Destrói tudo, o Brasil fica destruído e aqueles que vivem, os rentistas, os bancos e aqueles que vivem dessa jogatina, vão ser os grandes beneficiários que vão ficar proprietários desse espólio todo que estão transformando o Brasil. Parabéns à V. Exª. Senador Jorge Viana, eu de fato trago esses números, senador Dário Berg, porque de fato é de impressionar o orçamento de 2018. E tem mais. Sobre a Emenda Constitucional 95, tem economistas que dizem o seguinte, do jeito que vai, em 2021 vai ter que ter zero de despesa discricionária. Não se governa com isso. Sabe investimento, senador Dário Berg? Todo mundo diz que para o país recuperar o crescimento, nós temos que ampliar investimentos. Esse ano, nós cortamos em 50% dos investimentos do ano passado. Sabe o que vai acontecer no próximo ano? O investimento desse ano foi R$ 36 bi no orçamento. Está aqui, R$ 1,900 bi. Um corte de 95%. O mais gritante de todos é o SUAS, que o senhor foi prefeito, o senhor sabe, CRAS, CRES, abrigos. O orçamento do SUAS desse ano é R$ 2,3 bilhões. Sabe para quanto cortou? 67 milhões. 97%. É retirada dos pobres do orçamento. E o mais grave é que, de fato, a gente vive uma crise econômica. Essa política de austeridade, dessa forma, impede a retomada do crescimento econômico. Eu fui um crítico desde 2015, desde o Levi. Eu e o Equião aqui, senador Dário Berg, acompanha, fazendo crítica. Essa política de austeridade, eles diziam o seguinte, olha, vamos fazer o ajuste fiscal, aí vai vir investimento privado, porque o empresário vai ter confiança novamente e vai investir. Ontem, senador Equião, estava lá o Ilan Goldfai, presidente do Banco Central. E eu peguei as entrevistas dele, eu digo, doutor Ilan, cadê o investimento privado? Não veio. A recuperação de 0,2% que nós tivemos da economia nesse trimestre foi em cima todo do consumo, porque liberaram o FGTS. O investidor não está investindo, o empresário não está investindo, porque não tem demanda, perspectiva de lucro. Então, fizeram tudo o contrário. E o que é que a gente está tendo? É um ajuste fiscal, mas que acaba diminuindo a arrecadação do governo, porque isso está acontecendo, frustração de receitas. E a dívida pública está aumentando, apesar do ajuste fiscal. A grande questão do Brasil era como retomar o crescimento econômico e proteger os empregos. Infelizmente, não há uma estratégia articulada de retomada do crescimento econômico, só destruição, paralisação de serviços públicos. É isso que nós vamos ter no próximo ano. Eu estou alertando aqui. vai parar tudo. Os serviços públicos não vão conseguir ser realizados. As universidades públicas não vão conseguir permanecer abertas com um corte tão radical de recursos. Senador Roberto Requião. Senador Lindbergh, em 2016, o Brasil tinha a quadragésima maior dívida pública do mundo. quadragésima. Em 2016, ontem. Hoje, nós já estamos em 12º lugar. Em 2022, nós vamos manter esse 12º lugar. Não hoje, em 2022. Vamos manter o 12º lugar, com 96,9% do PIB comprometido com a dívida. Esse pessoal só pensa em banco. Eles não estão integrados no Brasil, na necessidade das empresas, do desenvolvimento, do emprego da população. O Ilan Goldfein era chefe de economia do Banco Itaú. O Meirelles é um operador de banco. Jamais alguém viu um artigo sequer. Eu não falo num livro, numa conferência de consistência de um desses personagens sobre economia. Eles são operadores de banco, vendedores de cartão de crédito e de seguro. E eles, em benefício da banca, estão acabando com o desenvolvimento brasileiro. Mas não é só isso. Nós estamos vendendo o país. É a Petrobras, é a Eletrobras. Estão pensando em vender o aquífero Guarani para Nestlé e para Coca-Cola. E as pessoas que estão fazendo isso são envolvidas em denúncias de corrupção simplesmente terríveis. E aqui o Congresso Nacional parece que também vive numa cúpula de vidro fora do Brasil, fora do interesse da vida, das necessidades do povo. Nós votamos a CLT, que é uma verdadeira aberração. Nós votamos um refis. Aliás, eu quero anunciar ao plenário que eu estou providenciando a redação do mandado de segurança ou de uma ação popular contra esse refis, que é um insulto ao bom pagador. Ele beneficia algumas pequenas empresas de grande capital, um pequeno número de empresas de grande capital, multinacionais. Então, eles estão acabando com o país. Eu vi pela internet agora a sua participação e a participação da Glaze ontem na Comissão de Economia. Eles não sabem o que é o Brasil. Eles estão enlouquecendo. Esta loucura, por exemplo, de preços ao sabor do mercado, preços de coisas essenciais, não tem nada a ver com o custo de produção. A gasolina já subiu oito vezes desde que eles assumiram. É uma coisa doida, sobe de manhã, sobe de tarde, ao sabor do mercado. Não tem nada a ver com o custo de produção. É o que fizeram com as passagens aéreas hoje. É a oferta e a procura. Nada tem a ver com o lucro desejado por uma empresa ou com o custo de produção. Aumentou a demanda, sobe o preço. Eu, por exemplo, moro em Curitiba. O preço de uma passagem de Brasília para Curitiba, normalmente, é R$ 450, R$ 500. Em determinados momentos, eles cobram R$ 2.400 por uma perna dessa viagem, porque o custo deles não tem nada a ver com o custo de operação. Eles enlouqueceram com essa história de liberalismo econômico. É a corrupção que não acaba. E daí fica todo mundo tremendo quando o general Mourão fala em intervenção militar. Intervenção militar é uma bobagem, porque ela foi pior do que o período que nós vivemos hoje, em termos de repressão à imprensa, perseguição de pessoas, falta de garantias de direitos individuais e sociais. Mas como está, não pode ficar, senador. O povo tem que ir para a rua, tem que reclamar. Você veja, o presidente Temer está comprando o Congresso Nacional com emendas e favores para não ser investigado, não é condenado para não ser investigado. E o seu ministério praticamente inteiro se envolve nisso. Tem uma ou duas exceções de liberais ideológicos, como aquele rapaz Terra lá do Rio Grande, que seguramente é um sujeito correto, mas tem um desvio de comportamento em relação à economia, empolgado com liberalismo econômico, o que é uma distorção. É uma corrupção do pensamento, para colocarmos de uma forma mais clara. Então, aonde isso vai? Vossa Excelência está levantando... Excelência não, né? Vamos acabar com as Excelências. Excelência. Exatamente. Está levantando alguns dados e eu acrescentei alguns dados que acabei de receber, que em 2022 nós teremos saído da 40ª maior dívida em relação ao PIB do mundo para a 12ª, na mão desses celerados corruptos e celerados do ponto de vista econômico. Agora, veja o senhor senador Roberto Requião. O Lula, quando assumiu, a dívida líquida era de 60% PIB. Ele entregou em 34%. Por quê? Porque houve crescimento econômico. Essa recessão econômica que a gente está fazendo e esse ajuste só está aumentando a dívida. A grande questão do país era como retomar o crescimento econômico. Aí, eu vou para o Rio de Janeiro. O estaleiro Mauá tinha 6 mil trabalhadores. Sabe quanto tem agora, Dário? 200. Três navios parados e enferrujando. Brasfels, em Angra. Tinha 12 mil trabalhadores. Tem 2.800. E o perigo é admitir todo mundo que está acabando uma plataforma. Aí, sabe por que está acontecendo isso? Porque acabaram com a política de conteúdo local. Reduziram tanto que as empresas de petróleo querem fazer navios, plataformas, sondas fora do país. Senador, mas não é só por aí. A internet ontem publicou a exaustão uma planilha do Senac, que funciona com dinheiro público, que contratou esse pessoal que disse que nós estamos crescendo, que elogia a reforma trabalhista e o fim da aposentadoria, para fazer palestras no evento. O Merval recebeu R$ 375 mil por uma palestra. Qual é o salário de um senador? Líquido, R$ 23 mil por mês. Vai dar mais ou menos R$ 250 mil por ano. Uma palestra do Merval, da Cristina Lobo, dá uma vez e meia o que ganha um senador por ano e cá entre nós nós ganhamos muito bem e já pensamos até em reduzir isso. Nós dois já falamos sobre isso. Ou seja, é esta gente que dá apoio à destruição do Brasil, ao intriguismo, ao fim da Petrobras, à entrega do Aquifo ao Guarani. Eles estão, na mídia, elogiando a cada dia essas medidas tomadas pelo Itaú, pelo Bradesco, atendendo os seus interesses através do Banco Central e do Ministério da Fazenda. E nós estamos sendo destruídos por ele com apoio desta gente que, numa palestra do Senac com dinheiro público... Veja bem, eu tuitei ontem e acredito que seja verdadeira a planilha. Se essa planilha é verdadeira, o Senac tem que ser instinto a acabar com o Sistema S. O dinheiro dos trabalhadores que estão desempregados com essa política maluca é utilizado para pagar um festival de conferências absolutamente estúpidas, desnecessárias, cá entre nós, por pessoas do ponto de vista econômico absolutamente incapazes, porque são porta-vozes do liberalismo econômico e serve ao capital financeiro internacional e aos bancos. mas eu não vi um protesto ainda no Congresso Nacional. Eu não vi a proposta de uma CPI para acabar com esse Sistema S ainda. Tem a do Ataídes, que vai e volta e nunca se realiza. É esta gente que, na mídia, diz que o Brasil vai bem quando você, senador, explica com clareza que os empregos estão desaparecendo no seu Estado e no Brasil. Senador Requião, eu agradeço. Eu agradeço a tolerância. Eu sei que tem muitos oradores escritos. Eu só queria dizer o seguinte. O fim da política de conteúdo local e o que estão fazendo com o BNDES está tendo um efeito destruidor no investimento do país, que chegou a 21,5%, está em 15%. Acabaram com a TJLP. Não vai ter mais financiamento para projeto de longo prazo nesse país. E concluo só, senador Cássio, falando que o senador Requião falou em vários momentos aqui, expressou venda do Brasil. Você sabe que a Petrobras tem vendido campos do pré-sal sem licitação. Vendeu 66% do campo de Carcará por uma mixaria, R$ 2,5 bilhões para a estatói norueguesa. Vendeu o campo de sururu para a total francesa. Valores irrisórios. O valor do barril, algo em torno de R$ 2,00. R$ 2,00 o barril. E agora, para encerrar, houve o anúncio do presidente da Petrobras da venda da BR distribuidora, que é a marca da Petrobras que está espalhada por todos os lugares. E essa semana também, senador Requião, eu encerro com essa denúncia. Há uma discussão do Ministério do Planejamento para, na revisão do Estatuto da Caixa Econômica Federal, que é, no próximo dia 18, transformar a Caixa Econômica em sociedade anônima. Isso não pode. Tem que passar pelo Congresso Nacional. A gente discutiu aqui o projeto de lei das estatais, que foi feito pelo senador Tasso Genesat. E aqui a gente retirou aquele ponto. Senador, não tem que passar pelo Congresso Nacional. Tem que passar por uma delegacia de polícia. Essa gente tem que ir para a cadeia. Não, o que eu quero dizer é que eles não podem fazer essa revisão e transformar a Caixa Econômica em sociedade anônima lá. A lei que criou como empresa pública é do Congresso Nacional. Então, eu encerro o senador Casco e Lima, agradecendo a tolerância. Eu sei que são muitos oradores que vão subir à tribuna, mas eu trouxe hoje aqui a minha preocupação com o orçamento de 2018 para a educação e para a ciência e tecnologia. Muito obrigado.